Muito bem, meus amigos, de volta, 18 horas e 17 minutos, de volta, com uma nova transmissão, direto para a quadra Januaraújo, campeonato da UCA, sub-14, começa neste momento, Estrelas e Caífe, sub-14, aqui na quadra Januaraújo, meus amigos. Você vai acompanhar agora, com a imagem de explosividade, de Soneto Pereira, hein? Aí, o primeiro gol registrado, o garotinho da camisa número 10, Marquinho do Caíque, fazendo aí o primeiro gol, já no primeiro tempo. E aí? Aí, o primeiro gol, já no primeiro gol. Então, agora foi o segundo gol. E aí? Obrigado. Obrigado. Do Iguatú, garotinho da camisa número 5, Murilo fazendo o primeiro gol dos Estrelãs, no primeiro tempo. E o placar oficial 1 para o Kaique, 1 Estrelã. Imagem direto na quadra Janora Ocho. E lembrando, meus amigos, hoje é mata-mata, hein, meus amigos? Perdeu, saiu, hein? E aí? 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 Aí mais um, mais um dele, garotinho da camisa número 7, Daniel fazendo o segundo gol dele e é o terceiro gol das estrelas agora, meus amigos. 3x1 é o placar oficial, 3 estrelas e um Kaique. 3x1 é o placar oficial, 3 estrelas e um dos estrelas. 3x1 é o placar oficial, 3 estrelas e um dos estrelas. 3x1 é o placar oficial, 3 estrelas e um dos estrelas. 4x1 é o placar oficial, 3 estrelas e um dos estrelas. Amém. 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 Aí o terceiro gol registrado. Garotinho da camisa número dez Maikin. Fazendo aí o terceiro gol na seleção do Kaique. Foi ontem mais. Foi o melhor do que a seleção do Kaique. Foi antes que o guia aenecia. Foi muito Renato de Lisboa. Foi. 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 Boa noite. 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 de Sonelton Pereira. Já começa nesse momento, o segundo tempo. Cai! 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 Não dormiu! Placar oficial, meus amigos 3x3 é o placar oficial Nesse segundo tempo Kaique e estrela Sub-14 Campeonato da UC E a gente vai registrando aqui com exclusividade Pra você que acompanha a nossa transmissão Ao vivo É mata-mata Perdeu, saiu Cai fora Pega o Guanabara, meus amigos E neste momento 3x3 é o placar oficial Para você que acompanha a nossa transmissão 1x5, 4x3 é o placar oficial Para você que o Florentino É ato a90 Mari Para você que acompanhe a nossa transmissão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estrela 3 Recebendo cartão amarelo Garotinho da camisa número 5 Ele tinha recebido o primeiro cartão Recebeu agora Cartão vermelho Foi expulso Da seleção do Kaique Garotinho da camisa 5 Já tinha recebido o cartão amarelo E agora Cartão vermelho Garotinho sai Dá jogada E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL